Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixe o seu like e compartilhe, que pode ser de muita importância para outras pessoas. E se você tem interesse em estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo, que eu estou dando aula aí online, beleza? E vamos ao vídeo. Bem, o vídeo de hoje é um texto aqui de Provérbios, capítulo de número... Vou pegar aqui, 18, verso 24, que fala o seguinte, O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas amigo mais chegado do que um irmão. Então, segundo essa tradução, a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, 2011, ela está falando que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. Em outras traduções, como a Almeida Corrigida, sem ser a fiel, ela diz, que o homem de muitos amigos deve congratular-se ou ficar feliz, né? Beleza. Mas se você for pegar outra tradução, como a Bíblia NVI, ela vai dizer o seguinte, Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, olha só, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Outra tradução aqui que eu poderia citar, vamos pegar aqui a Almeida do século XXI, ela diz, O homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigos mais chegado que um irmão. O foco desse vídeo é a tradução, é o homem de muitos amigos, ele fica feliz, ele é amigável, ou ele chega de fato à ruína, ou à desgraça, como falam algumas traduções aí. Bem, aqui está o texto, a palavra, né, em hebraico, certo? Que está lá no texto, lehit, ro, ea, certo? E aqui você tem em hebraico, que é a palavra, a parte que aparece no dicionário em hebraico, que é essa aqui, e essa outra aqui é que aparece em aramaico, certo? Então aqui existe uma diferença. O texto em aramaico, do texto de Provérbios, e o Targon de Onkelos, eles trazem essa palavra aqui, em aramaico, ra, ra, certo? Que significa fazer amizade em aramaico. Então, dentro do aramaico e do Targon de Onkelos, eles trazem essa leitura, fazer-se amizade, fazer-se algo bom, né, vamos dizer assim. No entanto, o hebraico, ele traz ra, ra, certo? Aqui você tem uma diferença, né, nessa letra, que é o rei, e aqui é o ayam, certo? Então, a diferença são essas duas letras, e aqui é um tracinho que é o patá, e aqui é o kamatz, né? Então, beleza. Então, essa é a diferença de uma palavra para a outra. Só que essa palavra em hebraico, ela não significa, ela não significa fazer amizade. Ela significa, é ruína, desgraça, algo ruim, certo? Não se refere à amizade, certo? Ou ser feliz, ou algo desse tipo. Então, se eu for pegar a palavra em hebraico, que é a que está aqui, né, que está no Rit Polel, por causa dessa expressão aqui, que ela indica a voz reflexiva, é quando o sujeito, ele pratica a ação para si mesmo, né? Essa é a característica, essa aqui é a preposição le, né? Então, le-rit-ro-e-a, le-rit-ro-e-a, certo? E aqui, ra-a e ra-a, certo? Então, segundo a língua hebraica, certo? Eu dou prioridade no Antigo Testamento à língua hebraica, porque foi nele que foi escrito, né? Então, segundo a língua hebraica, ele vai trazer, de fato, essa expressão aqui, ó. Mal, desgraça, ruína, como está na versão NVI, a medida do século XXI e outras traduções como a Bíblia King James, né? Que fala assim, cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado do que um irmão. Então, ele está falando que muitos amigos podem levar você à ruína. Isso é evidente, né? Mas existe amigo que é mais chegado do que um irmão. Então, segundo as traduções, se você pegar aí várias traduções, elas vão verter essa expressão aqui, vão traduzir como ruína, como desgraça, como algo desse tipo aí. No entanto, se você for pegar a King James Sermon de 1711 e a ACF e a Almeida Corrigida, elas vão trabalhar a ideia de amigável, né? Ou felicidade, né? Que dá a entender que essas versões aí, elas vieram mais para o lado do aramaico do que do hebraico, né? Enfim, gente, então é isso aí. Ao meu ver, a tradução do hebraico, ela é mais confiável dentro desse texto. E a ideia é levar à ruína mesmo, tá? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, pode levar à ruína, enfim. Vai depender ali da tradução que o tradutor ele queira fazer, beleza? Então é isso aí. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixa aí o seu like, compartilhe, que pode ser de muita importância para outras pessoas, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos vocês.